A mil, assim, que você tem que ficar indo atrás, justificando. Minha cabeça tá a mil, gente, sério. Eu vou falar pra vocês, eu converso com as pessoas, mas a minha cabeça tá a mil. Por exemplo, comecei essa semana com uma pessoa. Ah, e se você provavelmente ganhar anjo, por exemplo, você dá anjo com o Davi. Em resumo, você vira opção.